Resolvi gravar um outro vídeo, na verdade você não vai notar porque eu vou separar os vídeos e provavelmente só vou postar esse aqui na outra semana Ou pelo menos um pouco depois, mas eu tô gravando esse vídeo junto com o que eu gravei anteriormente Que é sobre a minha nova fase saudável, né? Que eu tô emagrecendo e tudo mais Se você reparar, eu tô com a mesma camiseta, então não pense que eu só tenho essa camiseta, beleza? É porque eu tô gravando o vídeo seguido Se bem que essa camiseta é legal, é o Nerd Power, do Jovem Nerd Se você conhece ele, você já conhece a camiseta Vamos pro vídeo! Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Lucas e reza a lenda que eu dirijo do lado contrário Bom, deixa eu voltar um pouco à história Eu não sei se vocês conhecem o canal do Easy Nobre, né? Figura na internet, bem conhecido aí na websfera Eu sigo o canal dele, acompanho o podcast dele que é o 99vidas Sei lá, eu acompanho ele nas redes sociais também No geral ele posta bastante coisa interessante, bastante coisa nerd que eu acho bacana Esse canal foi muito inspirado no tipo de conteúdo que ele posta Então, se vocês notarem algumas semelhanças é por causa disso E eu também apoio ele no sentido financeiro porque eu sou patrão dele no Patreon Pra quem não conhece, procura o meu canal dele lá que tem explicação Basicamente é um apoio de 2 dólares que eu pago todo mês Que apoia ele pra ele continuar produzindo conteúdo, né? E ele tem um grupo fechado no Facebook só dos patrões, né? Que é o pessoal que ajuda a financiar os projetos dele, né? Ajuda a patrocinar basicamente o canal dele E como eu sou um patrocinador, eu sou um patrão dele Eu participo desse canal e eu tava divulgando o Reza a Lenda, né? O meu canal E eu pedi feedback pro pessoal E o pessoal achou curioso eu dirigindo desse lado, do lado direito E me pedindo pra fazer um vídeo E eu achei ótima a ideia Então, tá aqui o vídeo que eu vou fazer agora Quando eu vim pra cá, eu achei muito estranho ver todos os carros Eu vou colocar um vídeo do... Vou tentar colocar dois vídeos do lado da lado pra vocês verem Eu dirigindo aqui, mas vocês veem a rua também Na rua, você se mantém do lado esquerdo E os carros que estão vindo de lá pra cá Se mantém do lado direito, né? Isso é muito assustador no começo Principalmente se você tiver que dirigir de cara, né? Logo que você chegar num país que fala assim Se você não me conhece ainda Eu moro na Austrália Na Austrália se dirige assim Assim como em outros países Como Inglaterra, Japão, Irlanda e vários outros Dirigir desse lado também Conhecido como dirigir do lado é errado Errado entre aspas, né? Porque pra eles é mega comum Pra eles é normal E o pessoal acha... O pessoal que mora aqui acha meio assustador Pensar em dirigir do outro lado Assim como nós brasileiros pensamos Que é assustador dirigir desse lado Quando eu aluguei um carro aqui pela primeira vez Eu achei que fosse ser uma coisa mega difícil E na verdade 15 minutos depois eu tava acostumado já E é verdade, não tem muito segredo O ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar Tem algumas manhas, né? Tipo, uma regra básica Se mantém à esquerda na pista Qualquer lá, qualquer coisa Qualquer curva, qualquer coisa E joga o carro pra esquerda que não tem erro Me ensinaram isso no começo E eu achei bem válido E eu usava isso no começo Agora já é mais natural Agora acho que eu já nem sei mais dirigir do outro lado Quando eu voltar pro Brasil eu vou me perder um pouco Uma outra coisa interessante É você ficar ligado onde você está na pista exatamente Porque como o seu cérebro tá acostumado a manter o carro Numa determinada posição Quando você muda de lado Parece que o seu cérebro ainda quer que o carro continue na mesma posição Eu acho que não dá pra entender exatamente o que eu quero dizer Mas no dia que vocês dirigirem vocês vão entender O que eu fazia muito era jogar o carro muito pra esquerda Porque na minha cabeça eu tenho que estar Na minha cabeça por mais que eu esteja sentado aqui O carro ainda tá pra cá Na verdade o carro agora tá pra cá Entendeu o que eu disse? É meio confuso, eu sei Mas é isso aí Então a minha sugestão é que você fique olhando o retrovisor Pra você ver se você tá dentro da faixa Se você tá indo direitinho e tal E de preferência no começo Chama alguém pra ir do seu lado Principalmente no primeiro, segundo dia Pra ir te dando um feedback Pra ver se você tá indo certinho e tal É isso No geral não tem muito segredo É sentar aqui, dirigir, ter coragem E com responsabilidade, né Obviamente Com prudência E tudo vai dar certo Só não fazer cagada Não correr muito Respeitar a sinalização Respeitar as regras de trânsito Que pode ser diferente Aqui é um pouco diferente do Brasil Mas Não tem tanto segredo assim Não é, sabe Um bicho de sete cabeças Rapidinho você acostuma Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Dá like aqui embaixo Que isso me ajuda pra caramba Coloca aqui nos comentários O que você acha dessa maluquice Se te dirigir do lado contrário Que na realidade A gente sabe que não é uma maluquice Depois você acaba acostumando Como eu falei Mas é isso Coloca aqui no comentário Seus pensamentos sobre isso O que você acha E se inscreve no canal Se é a primeira vez que você tá aqui Pra você receber as futuras atualizações do canal E é isso Valeu Fui! Meu nome é Lucas E reza a lenda Caralho Qual o cara susto do vídeo Meu amigo Ele é uma abertura Lizô E ele não tem mais Ele não tem mais